Marcelo tem recebido tanto apoio do governo federal, Donizete, que eu vou te falar que assim, mais do que do Luiz Fernando, eu acredito, viu? Nossa! Mas esse final de semana nós tivemos Geraldo Alckmin aqui, tivemos, já veio cinco ministros, o Marinho até tirou férias, tá? Tá empenhado nisso? Aqui também, ó. Marinho andou com o Marcelo aqui, Marina Silva veio aqui e Alexandre Padilha veio duas vezes na cidade, a última agora no sábado. Paulo Teixeira também caminhou com o Marcelo pela cidade. É o irmão do Luiz Fernando. O Vicentinho, então, todo mundo pela TV também, né? O Vicentinho esteve aqui no domingo, o Márcio França e o Geraldo Alckmin vieram no domingo passado. Estão ensinados aqui também, não estão? Estão, o PT tá mostrando o que quer o ABC, né? Estão imbuídos em Diadema também, né? Pois é, eu não sei, como eu não acompanho então de perto o Felipe, eu não sei se todos eles também foram pra lá. Porque, por exemplo, o Vicentinho eu vi aqui em Mauá apenas nesse final de semana. O Paulo Teixeira, eu também acho que não esteve em Diadema nesse final de semana, ele esteve aqui em Mauá. Nem com o Beto Sirac, eu acho que ele esteve. É, mas o pessoal tá andando, é que tem agenda, tem agenda pelo estado inteiro, né? Os amigos do Lula. Eu não encontro o do Padilha esse final de semana, eu vou te falar, viu? Porque ele andou mais que notícia ruim. Não, ele andou, ele esteve em Mauá, esteve em Diadema, esteve mais aonde? Esteve em Diadema, Santo André, Mauá e Guarulhos. Olha aí, ó.